Oi gente, vim aqui para fazer um convite para vocês. Estou direto aqui da Praça da Liberdade, no Jardim Caravelas, para te informar a respeito do balanço geral que acontece no próximo sábado, dia 29. Edição de número 159. Além de diversos serviços, e atenção porque vai ter sorteio de prêmios também. Eu te conto a partir de agora. O pessoal da Irmão Soares vai trazer um caminhão de prêmios. O pessoal da Enxovais Bem Me Quer, um enxoval dos sonhos. O supermercado Atico, aquele um ano de compras grátis, para você, imagine só ficar um ano, você tem que gastar um real com compras no supermercado. Então você tem que participar dessa edição de número 159 do Balanço Geral nos bairros aqui com a gente. Além disso, teremos parceria da Prefeitura de Goiânia, Tectron, Vila Pop e o pessoal do Hemocentro, que vão trazer diversos serviços aqui para a Praça da Liberdade, aqui no Jardim Caravelas. Lembrando que a partir das 8 horas da manhã começam os atendimentos. Vamos até meio-dia e 30. É isso mesmo. A gravação do programa acontece a partir de 10h30 e depois é transmitido pela tela da Record no 4.1 a partir de 1h da tarde. Então vem conferir com a gente os serviços, aproveitar a festança para você, junto com o time da Record. A gente te espera então, sábado, dia 29. E aí O que é isso?